E aí rapaziada, aqui é o professor Herbert Almeida e essa é mais uma dica de direito administrativo desse projeto maravilhoso de 100 dicas para o TSE unificado. Meu nome é Herbert Almeida e hoje nós vamos falar sobre as diferenças de anonimização e pseudonimização. Professor, o que é isso? Esses dois conceitos são dois conceitos muito difundidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Eu não sei se você sabe, mas a FGV ama do fundo do coração cobrar questões da LGPD, então esse é um assunto certo na sua prova, não adianta fugir. Eu quero falar então com vocês sobre esses dois tópicos. O artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais traz pra gente o conceito de anonimização, dizendo que se trata da utilização dos meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio do qual o dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Em outras palavras, na anonimização eu pego um dado pessoal e retiro a forma, o meio de identificação desse dado pessoal. Dessa forma, a partir de agora eu terei só um dado, mas que não será mais possível associá-lo ao seu indivíduo. Imagina, por exemplo, uma campanha de vacinação em que são coletadas informações sobre cada uma das pessoas vacinadas. Porém, após os tratamentos iniciais, eu deleto toda a base de dados que faz a identificação das pessoas. E com isso eu posso ter apenas informações gerais sobre a vacina. Eu só vou saber que houve uma vacina, que essa vacina foi para um cidadão de tantos anos, do sexo masculino, feminino, que tenha isso, aquilo e aquilo outro e ponto final. Mas eu não sei mais quem é essa pessoa. Isso é uma anonimização. Eu retiro então a identificação do dado e veja que a questão ou o conceito ainda fala para a gente assim ó, você vai utilizar meios técnicos razoáveis e disponíveis. Por que que a gente fala de meios razoáveis e disponíveis? Porque o tratamento de dados é muito associado à tecnologia que é utilizada. E por vezes no nosso dia a dia, se você simplesmente retira uma identificação, um meio técnico razoável, disponível, você não consegue reidentificar essa informação. Mas pode ser, sei lá, que daqui algumas décadas surjam novas tecnologias. Ou então vem uma super investigação e vou investindo milhões, quiçá bilhões, para conseguir encontrar a identificação daquela informação. Opa, isso não é um meio razoável? Isso não é um meio disponível? Tipo essas investigações estilo CSI ou tipo o homem de ferro apurando alguma informação? Isso não é razoável? Isso não é a tecnologia disponível? Então quando eu falo de anonimização, eu estou usando a tecnologia que existe. Eu estou utilizando a tecnologia que é razoável, mas não estou considerando eventuais investigações que vão além do que seria esperado, além do que seria disponível, além do que seria razoável para aquela situação. Pegou a jogada? Ok. Quando você faz uma anonimização, não existe mais a possibilidade de associação ao indivíduo. E a lei geral de proteção de dados, no artigo 12, diz o seguinte, os dados anonimizados não são considerados dados pessoais para os fins dessa lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando com esforços razoáveis puder ser revertido. Então, se no futuro, veja só, nesse momento, no momento inicial, eu não posso reverter. No futuro, pode ser que surja uma nova tecnologia e eu consiga reverter a anonimização. Mas naquele momento eu não tenho mais como revertê-la. Se eu não tenho como revertê-la, esse dado deixa de ser um dado pessoal. Então, o dado anonimizado não será um dado pessoal para os fins da LGPD. Por que não será dado pessoal? Porque eu não tenho mais como associá-lo a um indivíduo. E o que é a pseudonimização? A LGPD diz que, para os efeitos desse artigo, pseudonimização é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta ao indivíduo, se não pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro. Sabe como que eu gosto de exemplificar a pseudonimização? Com discursiva de concurso público. Quando você responde a sua questão, você tem a parte... Normalmente, você tem uma parte em cima que tem a sua identificação e uma parte embaixo em que tem a sua resposta. A parte de cima é destacada da parte de baixo. A parte de baixo vai num malote, a parte de cima vai num outro malote. A pessoa que faz a correção da sua discursiva não tem acesso à identificação. Então, ela não consegue associar aquele dado à sua pessoa. Ela não consegue relacionar aquela discursiva ao candidato. Houve uma pseudonimização. Porém, eu tenho um banco de dados mantido pelo controlador de forma separada em um ambiente controlado e também seguro. E por meio desse meio adicional, dessa informação adicional, eu consigo refazer a identificação. Portanto, na pseudonimização, eu tenho como re-identificar a informação. Na anonimização, eu não tenho como fazer essa re-identificação. Legal, né? Show de bola. Como que isso pode cair em prova numa questão da LGPD? De acordo com a Lei 13.709, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, A convicção religiosa e a opinião política vinculadas a uma pessoa natural são considerados dados pessoais sensíveis. O tratamento realizado nesse tipo de dado que perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo é... Qual é aquele que perde a possibilidade de associação a um indivíduo? A anonimização. Então, o gabarito é a letra D. A questão nem trouxe pra gente a pseudonimização. Mas se ela trouxesse, ela teria que dizer, salvo por uma informação adicional, mantida de forma separada pelo controlador, em ambiente controlado e seguro. Aí seria a pseudonimização. Mas nesse caso, quando eu só perdi a possibilidade de associação, é uma anonimização. E com isso, o gabarito é a letra D de dado. Boa questão! Tá preparado pra LGPD? Conta pra mim aqui nos comentários. Com certeza esse assunto vai cair no concurso do TSE Unificado. Deixa o like, o seu comentário e vejo você na nossa próxima dica. Até breve! Tchau! 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 Tchau!